Esse ano eu fico rico, você sabe que tô rai Chute na boca dos bicos que reza pra que nós caí Vem botar sem pilota do cash na conta do pai Várias vadia ligando e me mandando FaceTime Ela rebola com a pulse na choppa Rebola, safada que eu sei que tu quer No meu direct, uma foto da chota E os cara pagando por falta do pé E ela rebola com a pulse na choppa Rebola, safada que eu sei que tu quer No meu direct, uma foto da chota O cara pagando por falta do pé Placo no bolso, patek no pulso Tô cheio de ouro, porte de acarruço Detetor da lamba, essa bitch me xing Suga meu leite igual sabe um canudo Detetor da lamba, eu vou acelerar Ela sentando e não quer parar Bitch tá doida pra aposentar Por isso que ela só quer me dar Geralda, minha quebra é saber que você é pouco Desculpa, novinha, não quis falta com respeito Certo, escutar isso já não é minha culpa Porque todos meus amigos tem a foto do seu peito Esse boy tá querendo chorar Chama sua bitch que tá louca pra me dar Joga a gulinha no copo, boto ela pra chapar E na pulse dela, meu de que vai afogar Ela rebola com a pulse na chapa Rebola, safada que eu sei que tu quer No meu dia, ele deixa uma foto da chota E os cara pagando por falta do pé E ela rebola com a pulse na chapa Rebola, safada que eu sei que tu quer No meu dia, ele deixa uma foto da chota E ela rebola com a pulse na chapa Rebola, safada que eu sei que tu quer No meu dia, ele deixa uma foto da chota E os cara pagando por falta do pé E ela rebola com a pulse na chapa Rebola, safada que eu sei que tu quer